Opa! E aí, seus zoeiros! Beleza? Aqui foi o Glamer, o KBT do canal do pior gamer do mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo da série de Modo Carreira Treinador Isso mesmo pessoal, conseguimos bater a meta de 5 mil likes ontem no domingão Então tem vídeo novo pra vocês hoje, então já senta o dedo nesse like, lembrando que batendo 5 mil Amanhã tem vídeo de Modo Carreira Treinador, beleza? Então vamos às transferências, buscar os nossos reforços, buscar aí melhorar a nossa equipe pessoal Vamos mostrar pra vocês atualmente como é que está o campeonato Estamos atualmente na semifinal da Copa Internacional Europeia Jogaremos contra a equipe do Ingles Dout, tá? Ingles Dout E do outro lado teremos ali o Red Bulls contra a equipe do Freiburg Então teremos dois jogos aí pra definir os finalistas Então trazeremos aí o goleiro Crew de volta, isso mesmo Decidi que vou trazer o Team Crew de volta pra nossa equipe Ele tem o valor de 9 milhões de dólares, tem o salário de 42.500 Eu acho que é muito importante que ele volte pro nosso elenco Ele tem 1,93m de altura, pode ajudar muito a gente Ele tá emprestado aí ao time do AZ, né? O AS Então vamos trazer ele de volta, tá? Oferecer novo contrato, deixa eu ver aqui Se eu clicar aqui... Tá, ele já trouxe aí, ele já pode vir de volta E outro cara também é o Talvin, cara 23 anos de idade, 81 de geral A gente tá sofrendo no ataque E a gente tem esse baita jogador emprestado aí A equipe do Olympique de Marseille Vou chamá-lo de volta Vamos ver aí se o Talvin e o Crew vem aí Eu realmente nunca tinha feito isso no Moto Carreira Então não sei como é que funciona Acho que ele já vem direto, será? Se eles já vierem direto, realmente vão vir para ser titular, né? Não tem mais o que... Não tem nem o que... Tá, eles vêm direto Então voltaram ali de empréstimo O goleiro Crew já vem pra titularidade E o Atsu vai ficar aqui Eu vou deixar o Atsu aqui na... Mano, eu não sei se eu deixo o Atsu agora Eu acho que eu vou deixar o Talvin improvisado aqui de frente, cara Por quê, pessoal? Porque o Mitrovic, nem o Mitrovic e nem o Gael Estão me dando qualquer confiança para deixá-los eles de titular Eles de titular Então eu prefiro deixar o Talvin improvisado Realmente é um grande reforço da nossa equipe Lembrando aí, bota FIFA 17 Modo Carreira E coloca o que você quer que eu faça Porque assim eu consigo distinguir melhor os comentários de dicas E foi assim que eu descobri as dicas aí De alguns inscritos que me pediram pra trazer esses caras de volta, beleza? Então vamos começar fazendo aqui as propostas Estamos num episódio onde a gente vai focar em reforçar a equipe E um dos jogadores aí escolhido mais, olha, muito escolhido por vocês Foi o Mbappé Isso mesmo, ele tá custando aí 22 milhões e 500 Foi o que o Mônaco pediu Eu vou dar aqui uma peixinha inchada, né? Vou oferecer 18, 17, 500 E a gente vê a resposta do Mônaco, tá? Eu vi alguns comentários pedindo realismo no Modo Carreira Eu realmente preciso que você comente que você quer realismo E me diga o que é o realismo pra vocês, beleza? Deixa aí nos comentários que é importante Eu dou bola pra todos os comentários Então galera, o outro jogador aqui é o Marcos Rashford Isso mesmo Eu vi alguns comentários pedindo realismo no Modo Carreira Eu dou bola pra todos os comentários Então quando você fizer um comentário assim, cara Por favor, fale aí o que é o realismo pra você, beleza? Eu tô aqui tentando fazer o melhor Modo Carreira possível E que vocês se divirtam, todos vocês Eu tô tentando agradar todo mundo, eu sei que é impossível, tá? Eu vou oferecer aqui 19 milhões pelo Rashford, pessoal O time do Manchester United pediu aí a bagatela de 23 milhões de dólares por ele É bem difícil da gente abrir mão aí de 23 milhões por um jogador Mas a gente sabe que vale a pena Porque o Rashford é um craque aí, um cracaço de bola, né? Então eu vou oferecer 23 milhões pra ele 19 milhões pra ele vir aí pra nossa equipe A gente tem o Inrenatio também por 18,500 Que é um pouco mais barato E o Angel Correira aí já é um absurdo, né? 27,500 é bem carinho aí O preço dele, beleza? Eu vou oferecer aqui pelo Inrenatio Eu vou oferecer 13 Vamos ver se a equipe do City libera eles, beleza? Pessoal, tava com uma ideia na cabeça A gente poderia fazer, quem sabe, trazer um medalhão pra nosso elenco Pra vender camisa, tá ligado? Eu sei que a maioria vai se aposentar Tipo um Kaká, um Lampard, um Pirlo Um jogador assim, mas de nome, tá ligado? Que já deve tá barato pela idade Algum que não vai se aposentar, que vocês saibam E se vocês têm interesse, por favor, me deixem nos comentários Porque eu acho que eu tenho interesse Eu acho que seria bem legal, bem diferente a gente fazer isso Avançando aqui no calendário Descobrimos aqui, chegamos nela, né? A grande semifinal da Copa Internacional Europeia, beleza? Então vamos nessa aqui, nessa pré-temporada A gente vai jogar aí com outra equipe Eu não consigo falar o nome desse time ainda É bem difícil o nome desse time É o Ingolstadt Ingolstadt Ingolstadt, tá aí? Então vamos nessa pro jogo Temos aí a estreia do Talvin, do Crew, né? A estreia não, na volta deles Pro nosso elenco Vamos ver se a gente consegue vencer A gente não tá com uma situação muito boa aqui até o momento E é Copa Internacional Europeia Newcastle vs Ingolstadt Estamos aqui no Induna... Olha só Signal Induna Park, né? Tá aí o... Mano, eu parei de falar, eu me enrolei aqui Porque, mano, é muito bonita essa ambientação, cara Tá muito bonita O estádio está lotado aqui pra Copa Internacional Europeia Os times já estão entrando em campo Veja aí a torcida do Newcastle Dando aquele apoio Aquela força Porque sabe que é um jogo importante, né? É Copa Internacional Europeia? É pré-temporada? É Mas a gente sabe que ganhar a pré-temporada É muito importante pra dar aquela moral pra equipe E também aumentar aí a nossa possibilidade de contratações Porque nós teremos aí E consequentemente com a vitória da competição A gente consegue mais grana Pra trazer mais jogadores aí pro nosso elenco Beleza? Tá aí algumas das escalações do Newcastle Tá aí o jogador da nossa equipe Vamos pro jogo Vai rolar a bola, bola Rolando, valendo o jogo Vamos nessa Pra Copa Internacional Europeia Vamos tentar vencer isso aqui Lá vem o Atsu Trazendo a bola Coloca atrás com o Shelby Botou o Talvin Aí o Zé Talvin Aí o Zé Grande lance Trabalho de bola Aí o Zé batendo O Hansen fez a defesa Já começou Trazendo perigo A equipe do Newcastle Olha no lance Atsu Colocando ali pro Mbemba Olha o Ayosé Tentando A jogada foi desarmada A bola vai sair Apenas lateral Olha o hit Grande jogada Ayosé Ayosé Bateu Ayosé Ele buscava o canto direito do goleiro Acabou acertando o alambrado lá Errou por muito Mas o importante é que ele tentou Veja aí a finalização mais uma vez Por outro ângulo Não passou muito perto não O técnico Mil que foi ali Ficou Deu aquele apoio moral Isso aí Tem que ser isso aí mesmo Vamos pra cima deles Gostou da atitude do Ayosé De ousadia E tentar fazer esse gol aí E olha só a bola picada A bola fica com o Newcastle Olha a jogada Talvin Lá vem o Talvin Trazendo ela Botou no Atsu Atsu que tá emprestado ao clube por um ano Lá vem o Atsu Driblou pra lá e pra cá Recolheu, colocou atrás Voltou Anitta Talvin Arrumou a bola Olha o Shelvin Na batida Gol Tudo e o Castor Tudo e o Castor Tudo e o Castor Essa bola não tem goleiro que pegue Soltou a mão Um batamei a lua da grande área Veja o goleiro Hansen Saltou Mas não tem como buscar uma finalização A bola adentrou as redes Veja só a cara Eu tenho que é a cara do Messi Meu Deus Se o Messi cortar Fica igualzinho Tá aí o jogador O Shelvin Da equipe do Newcastle Marca o seu gol E se eu não me engano Deve ser o primeiro gol dele Na competição também Tá aí por enquanto 1x0 Newcastle indo pra grande final Da Copa Internacional Europeia Olha o Ayoze O toque Hit Trouxe a bola Colocou atrás Ayoze Talvin Olha o Shelvin Dominou Shelvin Na batida Bola Spot na trave Caraca Esse Shelvin finaliza muito bem De frente da área Olha ele aí de novo Ayoze Tentou espaço Achou o Hit O tapa de bola Buscando ali O Talvin A equipe do Ingolstadt Lá se fecha Olha o Shelvin Colocou pro Talvin A bola foi tirada de lá Chegamos ao final De primeiro tempo de jogo Aqui da grande semifinal Na outra semifinal O Red Bull Leisping Tá empatando em 0x0 Com a equipe do Freiburg Então só teve gol aqui No nosso jogo Vamos pras estatísticas Por enquanto 5 finalizações contra 0 58% de bola Esse time do Ingolstadt Realmente pra mim É um dos timezinhos mais fracos Que eu enfrentei já na competição A gente dominou totalmente a partida Não tivemos muitas dificuldades Aqui até o momento Claro que a gente fez apenas um gol Mas poderia ter saído mais já Eu acho que Esse clube aqui Tá bem tranquilo De enfrentar até o momento Olha o Atsu Tá cansado Trouxe a bola ainda Claro que colocou Pro Talvin Talvin Na passagem da nossa equipe Ali O toque no meio Chegou no Anitta 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 do gol, Anitta, é o nome dele é, é dele sim você partiu meu coração Anitta, mas não tem problema o Newcastle foi pra final e esse que é o esquema e vamos que vamos nessa, por enquanto o Newcastle 2x0 no placar vamos que vamos jovens Anitta, é o nome do gol elemento surpresa aí do Newcastle entrando na área, no lateral direito e, complicou deu lesão, deu lesão aí no embebar, começou começou a praga começou a zica começou a zica, o Newcastle tem um problema, vamos ver o lance no replay, ele caiu caiu por cima do tornozelo sentiu ali o embebar zagueiro de muita importância e aí quem vem a campo é o God of Zaga tá aí, Kurtz Gold vai pra ir pro jogo pra tentar suprir essa perda aí da equipe do Newcastle que é o embebar, olha dá pra pegar um contra-ataque bonito agora, hein dá pra pegar um contra-ataque bonito agora, hein só que o Talvin não conseguiu tocar a bola antes do Matthew recuperar ela e lançamento feito o Anitta tentou ficar com ela já veio impedimento olha a jogada de Amé trouxe ela, deixou na boa pro Eros pra fora mas errou, olha errou por muito agora, hein tinha que botar um super Faustão pra gritar errou porque essa bola foi longe do gol não teve perigo algum para o goleiro adversário continua Newcastle 2 1, 2, 0 olha quem vem pra bola é o Clark olha só a jogada Talvin deixou na boa Diabé pra fora Diabé perdeu o gol um gol na cara do goleiro um gol pra fechar a conta o camisa 15 Diabé acabou desperdiçando 7x1 nas finalizações isso me lembra algo não sei o que mas me lembra algo 7x1 olha o Talvin olha o Talvin Atsu Atsu colocou grande jogada Atsu liberou espaço vai chegar batendo o goleiro Hansen defendeu bola na área pro Talvin o pensamento foi errado caraca que defesa do goleiro Hansen ali e pintou uma falta uma falta de muito longe mas é possível arriscar vamos ver se o Talvin tem curva no pé vem pra bola o Talvin pra batida soltou a mão o goleiro Hansen catou e finaliza finaliza finalista é finalista a equipe do Newcastle tá aí olha saindo mancando tristão a comemoração alegria no rosto do Newcastle está estampada no rosto dos seus jogadores e também no rosto de seus torcedores tá aí Anitta autor do gol olha vou admitir que eu prefiro a brasileira é mais bonita a brasileira mas tá aí pessoal olha só 2x0 fim de jogo vitória do Newcastle agora vamos ver quem vai ser o nosso adversário na grande final final finalizamos 9 vezes a gol contra 1 como eu disse esse jogo foi tranquilo o time adversário não deu nenhum problema o Talvin foi ali um dos melhores em campo mas o melhor em campo foi o Shelvin com nota 9.4 que está lá no banco de reservas de reservas tivemos muitos jogadores com nota 9 realmente foi um jogo onde tudo deu certo tirando a lesão ali do nosso querido embebar olha aqui a gente vai pegar o Freiburg que estava no nosso grupo de classificação e se não me engano a gente empatou com eles porque esse time deu muito mais problema com esse time aí adversário que a gente enfrentou agora a gente tem que ver algumas coisinhas aqui ó temos algumas perdências olha só olha só meus amigos olha o que está acontecendo mas antes vamos ver aqui ó perdemos por 4 semanas para o embebar tá temos problemas temos problemas embebar lesionado temos o God of Zaga aqui que tem a idade tem 23 o embebar tem 21 o embebar é um jogador assim muito importante para nós que a gente acaba perdendo nós temos o Hallen aqui temos o Lacelles que tem 22 é pessoal a perda do embebar vai ser muito sentida por nós vai ser exatamente é isso que eu acho vai ser muito sentida por nós eu acho que eu vou pegar esse zagueiro aqui de 73 porque tem um pouco mais alto que o outro tem 1,90 e poucos realmente complicou para nós realmente complicou para nós ganhamos aí 3.300.000 de verba adicional para contratar jogadores para nossa equipe então nós temos aqui duas propostas aceitas e são duas propostas de jogadores que eu sou fã eu nem queria muito o Renato então acho que eu já vou até dispensar o Renato porque mano Marcos Rashford ou o grande Kylian Mbappé então são dois jogadores muito tops que podem vir para nossa equipe agora meus amigos você já sabe né agora é com você que me assiste aí da outra tela aí do outro lado da tela você vai me dizer vamos de Mbappé ou vamos de Rashford acho que não precisamos de dois atacantes a gente precisa de um centroavante matador e depois precisamos reforçar aí o meio de campo talvez o meio de campo não está muito forte a gente precisa de um jogador MC ali para dar aquela reforçada ou talvez um zagueiro agora que a gente tem um problema do Mbappé temos algumas pendências a resolver beleza me botem nos comentários aí FIFA 17 Moto Carreira Rashford ou FIFA 17 Moto Carreira Mbappé agora é com você aí sorcedor tá contigo tá contigo agora batata quente beleza é isso aí espero que tenham gostado do vídeo 5 mil likes amanhã tem vídeo novo vocês sabem que aqui tem compromisso eu sempre trago quando bate a meta então vamos bater essa meta aí é muito importante o seu like até a próxima aquele abraço falou e tchau tchau